E agora um assunto delicado, combate a pornografia infantil. Autoridades do Judiciário, do Executivo e da Sociedade Civil discutem formas de combater esse crime muito comum na internet. Um problema que ultrapassa as fronteiras. Assim como trouxe muitas facilidades, a internet também abriu espaço para a criminalidade no mundo digital, com destaque para a pedofilia e a pornografia infantil. As novas tecnologias são muito mais apropriadas por crianças e adolescentes. E isso as coloca em risco, em especial porque os seus pais não dominam a tecnologia da mesma maneira. O Disque 100 registrou 18 mil relatos de violência sexual contra crianças e adolescentes no ano de 2018, sendo 13 mil e 400 casos de abuso e 2 mil de pornografia infantil. No ano passado, mais de 17 mil denúncias recebidas pelo serviço foram relacionadas à violência sexual. O Ministério da Justiça está finalizando um protocolo específico para investigar crimes contra crianças e adolescentes. Nós precisamos de uma atuação sistêmica, coordenada, integrada e capaz de trazer resultados efetivos. O governo defende a união de todos os atores para enfrentar o problema, inclusive as empresas de tecnologia e de aplicativos, além do cuidado da família. Proteger as nossas crianças da rede social, proteger as nossas crianças no mundo online, passa muito mais pela família, passa muito mais pela escola, que talvez pelos órgãos repressores. Nós vamos ter que fazer aqui uma parceria, todo mundo junto.